Gravando Ai Ai meu Deus Aqui tanto faz, não, já que segura, né? Aham, só não pode botar a mão no cabo Ali, né? Deixa eu ver aqui Ai, assim, se der pra botar nas costas, eu vou Já vi tudo, que eu vou virar pra cima Pode ir Uhul 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 Ai Ai Eu não vi que tinha chegado Eu vinha filmando Pera ai, deixa eu desligar aqui Aqui é a câmera Deixa eu desligar